3. Minofi . O minóforo o minóforo que vai lá quem vai? Ó, o Miperere O Mino o Mino ou o Miperere Ó, o Miperere o mi Diagé Eu, o DJ G mano De DJ G ela tornou o fi ela tornou Eu te deixo na imbeza, só por elas, daquele jeito que elas gostam. Aide de grafilo, aide de grafilo, eu vou me louvar. Aide de grafilo.